O Oscar desse ano consagrou o filme Guerra ao Terror à diretora Catherine Bigelow e para quem achava que seria um sonho impossível, a Academia também reconheceu o talento da atriz Sandra Bullock. Abordando os principais temas da premiação, o coordenador do curso de cinema, Júlio Pessoa, analisa a edição 82 do Oscar. Ele é um filme que curiosamente poderia ser mainstream. Ele está falando de um tema que está tocando muito a América, que é uma certa revisão do processo da guerra do Iraque. Não é o primeiro filme a tratar do tema sobre uma ótica completamente diferente da ótica governista. É bom a gente lembrar que no começo da guerra do Iraque não só o governo americano bancava aquilo ideologicamente, como a população o apoiava e, sobretudo, os meios de comunicação censuravam seus jornalistas para não denunciarem as atrocidades que hoje se voltam de uma forma cultural repaginada e também ressignificada. Então, é um filme que poderia sim estar numa grande indústria. É um filme bastante interessante, poderia ter sido financiado por um grande estudo. Não foi o que dá mais liberdade, claro, à autora. Ela é uma diretora muito interessante. É, sobretudo, pequenas cenas miúdas. Reparem bem naquela cena da bomba no automóvel. Ela cria uma construção e filma de um jeito muito interessante. Não é exatamente inovador, técnico, nada. Ela faz o uso da linguagem, ou seja, os recursos precisos, a aproximação da câmera, do ator, da forma de enquadrar. Incrível. Eu acho que o nível técnico do cinema, de um modo geral, já é bastante satisfatório. Já faz um bom tempo, há uma incorporação relativamente bem feita das novas tecnologias. E o que se propõe a cena é exatamente uma discussão de avançar esses níveis técnicos. É uma atriz, como eu já disse, muito versátil. Ela tem contribuições interessantes para o cinema de um modo geral. Claro, não dá para comparar com a Helen Mirren, não dá para comparar com a Mary Striep. São atrizes que já têm uma carreira, mas também não dá para você premiar a mesma atriz eternamente. Eu não acho a interpretação da Sandra Bullock horrenda. Eu acho uma atriz legal, funciona. Ela tem uma variação que eu acho muito legal. Não é pouca coisa. É uma passagem refinada. Comédia faz rir, desce para o drama. Isso é sofisticado. Acho que é uma atriz de recurso, sim. Que acaba sendo limitada pelo próprio tipo de produção que ela opera. É difícil dizer que a Sandra Bullock ganhou esse prêmio pelo filme ou pela sua carreira. Provavelmente foi pela carreira também. Provavelmente foi pelos milhões que ela já deu. Ele é um filme que custou uma fábula de dinheiro e já rendeu essa fábula umas três vezes. Então, se pensarmos no campo indústria, a indústria deve estar muito satisfeita com esse filme. A filmografia do James Cameron é um filme menor, é um filme muito chato, meio infantilóide. E o próprio, talvez esteja equivocado aqui, o próprio recurso 3D já foi usado de forma melhor, ou antes ou depois, em outros filmes. No fundo, no fundo, é um blá 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 eco chato, com pendores mediúnicos. Enfim, teve os prêmios técnicos merecidos, uma fotografia realmente atraente e tal. E é isso aí. Deu uma grana, puxa lá. Hollywood é machista. A tradição do cinema é masculina, é a tradição do cinema americano mais masculina ainda. A mulher tem um papel, de um modo geral, de objeto de câmera, ou seja, é atriz mesmo e tal. Mas, obviamente, já comeu por fora ali várias coisas. Você vai descobrir, curiosamente, existem muitas produtoras, mulheres que produzem filmes. Então, realmente, é mais raro naquele campo autoral ali. E eu acho, claro, que pode sinalizar para outras produções. Mas, na verdade, sim, vai ter que sinalizar para a concretização de filmes feitos por mulheres para depois ganhar um estofo suficiente para premiações. É um ator super versátil e com uma capacidade única de fazer personagens derrotados ante um certo sistema, mas com uma dignidade interior. É um cara muito interessante. Existe um encarceramento da cadeia de produção, exibição, distribuição. Isso realmente é um gargalo difícil. Mas, por outro lado, a Argentina tem produzido um cinema médio muito melhor para o brasileiro. Existe, provavelmente, a aura de vitimização e com a abertura dos recursos financeiros. Hoje se produz, hoje se bota bastante dinheiro no cinema, no Brasil. São filmes que sequer chegam à distribuição. A gente pode falar de bilhões de maneiras do gargalo, mas eu não tenho a menor ideia de por que alguém acha que eu sou condenado a ver os porra louquinhas aqui. Enfim, produz-se muita merda, muito lixo no Brasil. Os mesmos filmes de qualidade. Temos que repensar a forma de escrita, de roteiro, a forma de direção, a forma de sensibilização, a forma da história. Então, existem, claro, existem no Brasil grandes filmes, mas eu acho, como em qualquer lugar existem grandes filmes de longa-metragem, mas eu acho que a gente ainda tem que dar um salto para empurrar uma quantidade maior de grandes filmes para poder fazer esse eco. Bom, isso pressupondo que tenhamos como objetivo ganhar Oscar. Eu não acho que tenhamos que ter isso como objetivo. É um dado indicador, é bacana e tal, mas eu não sei se exatamente é isso que pauta a qualidade de um cinema. Mas efetivamente, indo completamente contra a maré, acho que você é apedrejado ali na rua, acho que o cinema brasileiro produzido hoje é um cinema ruim. É um cinema que precisa, assim, pelo enorme volume de dinheiro que você é despejado, pela quantidade de cineastas que fazem, é um cinema que precisamos dar respostas contundentes a questões muito pragmáticas. Nós temos técnicas excelentes, a nossa fotografia é muito boa, o som hoje já é bastante bom, houve muitos problemas durante muitos anos, mas o som no cinema brasileiro hoje é bom. A edição, claro, é caprichosa, né, assim, uns mais ou menos, mas é uma edição que segura. Temos problemas concretos, roteiro e direção.